Fala, pessoas! Dia 1 do 5, dia 1 de maio, segunda-feira, feriado, e vamos às notícias, porque o caldo tá engrossando, né? O governo pretende proibir anúncio do Google contra a PL das fake news, né? O governo Lula deve proibir anúncio do Google contra a PL das fake news. Eles não podem emitir opinião sobre este projeto de lei, disse o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Mas por que não? Google faz campanha contra a PL das fake news, pode piorar a internet. Eles falaram isso mesmo, aqui ó, a PL das fake news pode piorar a sua internet. E por isso o Dino assona órgão da justiça para apurar campanha do Google contra a PL das fake news. E tá aqui o tweet dele, estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. E o Sleep Giants está aqui, inclusive, nessa briga toda lutando contra o Google. Mas não é só o Dino, tem também o Randolph Rodrigues. Além das providências já anunciadas pelo ministro Flávio Dino, estou representando junto ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para abertura de inquérito administrativo por possível infração contra a ordem econômica, por abuso de posição dominante. E ele aqui fez um círculo vermelho no PL das fake news. Pode piorar a sua internet. Aí eu te pergunto, você acha que o Google estaria avisando isso à toa? Uma das maiores, na verdade a maior empresa, quem é membro do canal, a gente conversou sobre o poder da Google, que eu acho que eles não sabem muito bem com quem eles estão lidando. Claro, gostaria que nesse print do Randolph dá um zoom aqui, num detalhe muito interessante, mas tem que dar um zoom muito grande. Você sabe quem é essa pessoa aqui? Estão logado com o usuário do Lula na praia. Foto do Lula na praia. Deve ser muito fã, né? Não sei se é a conta do Randolph Rodrigues, mas alguém gosta muito do Lula. Randolph Rodrigues quer multar o Google por campanha contra a PL das fake news. Mas multar por quanto? Em suas redes sociais, Randolph Rodrigues afirmou também que vai solicitar ao Cádio, de forma cautelar, que o conteúdo seja removido com abstenção de práticas análogas e fixação de multa no valor máximo de 20% do faturamento bruto. 20%. Eu falo, os caras perderam completamente a mão. Eles acham realmente que o Google vai aí, então, vamos dizer, ceder a tudo. Começaram a pagar as empresas jornalísticas, pagaram a Globo, pagaram a eles. E talvez até sair do Brasil. No final do vídeo a gente faz uma leve reflexão aqui sobre isso. Paulo Pimenta também. Hoje a própria plataforma do Google está usando a sua estrutura para fazer mídia contra o PL 2630. Existem relatos de pessoas que tentaram postar conteúdo contra a ação que eles estão fazendo e não estão conseguindo. É muito grave o que o Brasil está enfrentando. Pois é, tem uma jornalista que a gente vai citar que não conseguiu, mas o Twitter está caindo mesmo. Instabilidade que sempre existiu na plataforma, né? A equipe da Secretaria do Consumidor já está mobilizada e amanhã de manhã nós vamos instaurar processo administrativo contra as plataformas por abuso. O Brasil quer estabelecer regras, assim como vários outros países já fizeram. O Brasil é soberano e não tem que subordinar as suas leis ao modelo de negócio das plataformas. Isso é inaceitável. É muito inaceitável. Como o relator da pele das fake news diz que Google faz jogo sujo. O relator do projeto da Câmara, deputado Orlando Silva, criticou o Google e considerou o posicionamento da empresa o maior jogo sujo já feito por uma empresa para interferir em um debate político. Falou que a PL é pelas crianças. Falam tudo que é pelas crianças. MPF cobra Google por campanha contra a PL que regula as redes sociais. Até o Ministério Público Federal. Por que é importante aprovar a lei das fake news? Está vendo aqui? O R7 pode falar a favor. Os artistas podem falar a favor. Até mesmo o YouTube, um dos maiores aqui do YouTube, que fez o maior sucesso, né? Hoje, paga aí de um porta-voz da esquerda. Está contra o YouTube, contra o Google. Esses caras todos podem. Não tem problema nenhum. Várias empresas privadas podem, se for a favor do governo. Mas se uma empresa privada está contra essa PL, aí é absurdo. Não pode. PL das fake news cria sistema similar ao de regime antidemocráticos, diz o Meta. Big Tech indica conflitos entre o projeto de lei e outras legislações em vigor referentes à internet. CNN obteve em primeira mão a manifestação da companhia. Todos estão contra. Não é à toa, tá? Retirada de órgão regulador do PL das fake news não afasta temor da interferência estatal. Lógico que não. Pode descer um decreto aí do Lula e acaba, né? Consegue deixar a internet do jeito que eles mais gostariam. Porque se aparece alguma coisa contra o governo, eles falam, não, isso aqui é antidemocrático. Vocês estão querendo derrubar o governo? Google propõe no PL das fake news criação de fundo para financiar o jornalismo profissional. Aí o Google pensou assim, não, vamos negociar, né? Vamos fazer então um fundo aí, a gente ajuda, não precisa de tudo isso. Você acha que eles vão querer? Claro que é muito mais a fundo. Olha só que interessante, né? O pessoal tá muito chateado com essa situação toda, até o Sleep Giants aí, que inclusive falava, né? Acionava várias empresas, olha o que vocês estão aí impulsionando. E as empresas vão lá e boicotavam canais, pessoas que não tinham um pensamento único. E eles dizem, muito grave, após realizar propaganda em massa contra o PL 2630, o Google bloqueia a publicidade do Sleep Giants a favor da aprovação do texto. Quer dizer que o Sleep Giants, ele pode então pagar para fazer um conteúdo pago aí a favor de uma PL, que é muito estranho, né? Pessoas pagando para fazer propaganda por um projeto de lei e o Google não pode dar sua opinião, né? Eles podem, tá? Agora a jornalista Daniela Lima mostra ao vivo que foi impedida pelo Twitter de relatar a discussão sobre o PL 2630 em sua conta pessoal. Isso aqui eu também tive problemas. Domingo, mas caiu a minha conta, tive que relogar, muito estranho, deslogou. Eu falei, tem algo estranho no Twitter, mas não é a primeira vez que isso acontece. É claro que eles vão falar, essa Daniela aqui, ela é mais vermelha que a CNN, tá? Muito mais vermelha, ela não é nem social-democrata, é extremamente comunista, né? O posicionamento dela. Aplicativos de mensagem terão de ampliar, ser com a divulgação em massa de conteúdo. Ou seja, só que o de menos. As empresas, né? O WhatsApp, você não vai poder transferir, mandar mensagem para pessoas que não estão na sua lista, né? Não pode ir muito longe as coisas. Vamos tentar limitar ao máximo. Líderes avaliam que Lira não deve pautar a PL das fake news sem votos para aprovação. O que isso quer dizer? Vou explicar para vocês. Lira cogita adiar a votação do PL das fake news devido ao risco de derrota. Então, aprovaram em caráter extremo de urgência, né? Que tem que ser votado. Só que só pode ser votado em extrema urgência se for ganhar. Se eles for ganhar. Se eles tiver uma... O Brasil é impressionante. O Brasil é impressionante. Não dá, cara. Chega a ser... Come com uma situação dessas. Na cara dura. Eles falam... Não, então... Por que aconteceu? Começou a virar o placar. Porque eles estão comprando uma briga com uma big tech. Eu não sei se vocês sabem. A gente conversa em vídeo exclusivo aqui muito sobre isso. Um dia, um vídeo exclusivo meu foi sobre a Google. E o poder que ela tem sobre a internet. É muito. Muito, mas muito maior do que as pessoas imaginam, tá? A gente já teve problemas com essa situação? Já. Só que o que o Brasil quer é muito pior do que qualquer coisa. E a Google, ela é muito poderosa, tá? De acordo com essas lideranças, Lira não deve arriscar perder o jogo. A pauta passou a ser defendida pelo parlamentar, que na semana passada afirmou que colocaria o mérito da matéria para votação nesta terça. Mas pelo visto não vai mais. Quero aqui mostrar um print para vocês e um tweet meu, né? De reflexão, para a gente ver como é que funciona. Imagina se as big techs, só de zoas, param no Brasil por uma semana. Sem Google, sem rede social, sem Whats. O que será que acontece com o governo? É isso que os caras estão acelerando, tá? O meu vídeo exclusivo era para ter sido gravado hoje, ainda bem que eu não gravei. Vou tentar gravar agora, ou de hoje para amanhã, ou amanhã, sobre essa questão das big techs, bem a fundo. Vai ser um vídeo muito longo, tem muita coisa para falar, mas é muito interessante a gente parar para pensar a profundidade que isso pode ocorrer. Imagina você vai acessar aí o Google Play Store para baixar um APK, um aplicativo no seu celular, mas o Google Play Store não está mais disponível no seu país. Aí você pensa assim, tudo bem, eu vou no Google e procuro um site de APKs. Só que você não vai ter mais Google para buscar. Na verdade, se você tiver uma empresa aí com contas, com arquivos em nuvens, fazer reuniões, várias coisas que você tem uma conta Google ligada ou logada, para fazer negócios, será tudo isso derrubado. Imagina uma semana sem isso. O caos que aconteceria. Será que o governo tancaria toda essa situação? Eu falo, essa pele das fake news já foi, tentaram passar. E até mesmo pessoas, youtubers famosinhos, garotos espertinhos, que antes, em 2020, falavam que era um absurdo essa lei, agora estou dizendo que são maravilhosamente incríveis esses projetos de lei, que na verdade é uma grande censura. E eles usam uma desculpa que é pelas crianças. Então, por causa de criminosos, a população inteira, com, como eu falei para vocês aqui, o nível de consequências é inimaginável você tirar uma Google, um WhatsApp do Brasil. Mas espero que façam. Eu ficaria duas semanas sem internet aqui no Brasil. Gostaria de ver como o povo reagiria. Já que a Google é tão vilã, ela é tão horrível. Então deixa ela fora do país, eu quero ver o que vocês podem fazer. Inclusive, os jornalistas que estão batendo palma, porque acham que o Google vai dar dinheiro. Ah, eu estou usando a notícia de você e vou dar dinheiro. Eu acho que o Google prefere sair do que se submeter a ficar pagando por algumas linhas de jornais completamente tendenciosos. Instituto Luiz Amel muda de nome e diz que a apresentadora nunca fez doações à entidade. Porque pegou mal, né? Os caras mudaram de nome, falaram que agora vai ser Instituto Caramelo e falou que ela nunca teve nada a ver com a ligação. Por quê? Porque é o negócio da Filó. Inclusive, a Filó, pelo que eu saiba, já voltou ao Agenor. Já está tudo ok. Muita gente fala até que é uma questão aí de cortina de fumaça. Mas eu acho que não, tá? Realmente, o rapaz parecia simples. Vivia lá no sítio dele, no pessoal bem da fazenda, bem de um pessoal simples aí. E aí conseguiu ela de volta, ainda bem, porque eu ficaria morrendo de dó de ver a capivara que sempre foi criada perto de humanos, jogada do nada, né? No meio do mato lá, nem sabendo o que fazer. Bolsonaristas usam capivara Filó para atacar Ibama, disse presidente do órgão. Ah, são os bolsonaristas. Eu te garanto que todo mundo ficou revoltado. Cansei de ver petista e enlouquecido com essa situação. Porque mexer com animais é complicado. É uma grande covardia, né? E o cara também é um rapaz simples que tinha que pagar 17 mil, porque uma capivara, que inclusive, não sei se vocês sabem da história da capivara, ela foi aí achada por índios. Mas de que forma? Os índios caçaram uma capivara e a capivara estava prenhada. Abriram a barriga e salvaram a Filó. Aí, que não sabia o que fazer, adera pro cara, viram que tinha vários animais, mora ali no meio do mato mesmo. Ó, cuida dela aí. Ele cuidou porque ela era muito pequena e não ia sobreviver. E aí eles querem tirar ela, né? Que já seria a morta, né? Foi salva por pouco pelos índios. Do cara. Essa é a história. Você vê como é um nível absurdo, né? Não tem como ficar a favor do Ibama. Ambev entra na mira do governo Lula. Por quê? Pode ter certeza que é imposto, né? Porque falaram aí que eles estão fugindo de imposto. Sempre imposto. Vamos falar muito de imposto. Conquistas do país são ameaçadas por maré de propostas de retrocesso. A Veja demonstrando, falando que a economia está mal. Por enquanto, você vê que ainda tem alguns jornalistas dentro da Veja, da Folha, do Estadão, que tem um pingo de consciência e fala, olha, realmente está complicada a situação. A gente tem que falar a verdade. Só que se as redes sociais forem banidas de ficar aí toda essa liberdade de falar o que a gente quer, a mídia, a grande mídia vai ser o próximo passo que já foi dito, né? Já foi falado pelo Lula que gostaria de fazer no passado. Eu só acho que não. Eu não esqueço. Folha de São Paulo. O botijão de gás vai ficar até R$7,50 mais caro no novo ICMS a partir do dia 1º. Parabéns, faça o L+. A gente avisou aqui. Quando a gente falava, pô, olha, tem um cara aí que é bom, esse político, Bolsonaro e tal, passador de pano, vou ser o idólatra de político. Na verdade, não. É o seguinte, não existe espaço vazio. Você apoia o cara que vai diminuir imposto, igual Bolsonaro estava fazendo. Você vai com um cara que dá liberdade. O que a esquerda faz? Aumenta imposto e diminui a liberdade para você. Era algo básico. O povo brasileiro se acha muito esperto. Aí fica xingando e acha que está errado. Eu falei, mas quem vocês têm para substituir? Não falavam. Só ficavam tirando sarro, falando, se não o PT volta e dava risada. Voltou, bando de otário. Pois é. Aplicações acima de R$6.000, o governo vai taxar rendimentos de pessoas físicas no exterior. Mas essa coisa aqui é um segredinho, né? Porque as pessoas vão pensar assim, bom, o país está muito ruim. A economia vai descer. Eu vou aplicar meu dinheiro lá fora. Porque aí eu só vou ganhar. Até porque o dólar pode subir, né? Por mais que os Estados Unidos estão com um problema em questão da China e tal. Ainda tem uns probleminhas. Mas mesmo assim, o Brasil tem tendência a cair. Vamos aplicar nosso dinheiro lá fora. O que o PT faz? O discreto imposto sobre o investimento no exterior. Junto com o aumento da faixa de isenção de imposto de renda, medida provisória prevê taxa de até 22,5% sobre o investimento no exterior. Então você tem, paga imposto até sobre o seu investimento no exterior. Tudo. E pra quê? Lula cogita socorro a Argentina com crédito do BNDES. Aí ele vai ajudar a Argentina. Porque o Brasil está show. Está arrecadando muito. É muito dinheiro. Você precisa? Não, o Brasil já é incrível. Não tem violência, infraestrutura maravilhosa, saúde incrível. Vamos fazer o quê? Ajudar a Argentina. Show de bola. Governo inclui o MST em Conselhão, mesmo após invasões de terra do Abril Vermelho. É lógico. Mesmo invadindo? Pois é, os caras são vermelhos. Por mais que tenha aí um atrito ou outro com o Lula, eles sempre vão estar unidos. CPI do MST tem potencial de desgaste. A Lula maior que a 8 do 1 diz oposição. A oposição está falando que o CPI do 8 do 1 vai dar desgaste. Pra mim não vai, porque eles estão animados. Estão louquinhos pra fazer a CPI da 8 do 1. Agora, do MST pode sim ter um desgaste, porque é um negócio que é muito antigo o negócio de MST, né? É um negócio complicado, né? Isso aí já está pegando, sempre pegou mal, né? E a esquerda força ainda e tem gente que acha bonito. Só realmente quem é muito de esquerda. Lula manda Alckmin viajar. E eu teria cuidado se fosse Alckmin. Porque o Lula, a gente vai conversar em vídeo exclusivo, ele está acelerando muito mais do que eu previa. E isso é preocupante. Até porque, ó, documentos vazados mostram os Estados Unidos atentos a elos de Lula com China, Rússia e Irã. E informações da inteligência americana. Eu falei pra vocês aqui. Os Estados Unidos tem que ficar atento. Por quê? Porque o negócio está acelerado. Os caras aceleraram pra ver se dá uma distância boa pra sociais democratas não pegarem. Não sei se vai ser rápido o suficiente, mas eu falei pros Estados Unidos, né? Falei aqui, ó. Os Estados Unidos sociais democratas, democratas americanos, tomem tenência. Ou os caras, os comunistas vão, ó, ficar muito longe pra alcançar. Bolsonaro revive clima de campanha eleitoral em primeira viagem pelo país após volta dos Estados Unidos. Muita gente ovacionando. Capital político do Bolsonaro ainda está bom, né? Perto aí, né, do que, digamos, do passado. Talvez não foi tão grande, né? Porque a mídia bateu muito, mas ainda tem muita gente te apoiando. E olha como a esquerda fica revoltada com a Folha. Como a Folha gosta de dar palco para esse ser, não espera menos. Bolsonaro deveria estar preso, né? Em breve ele estará pagando pelos seus crimes na cadeia. Quais crimes? Pra falar do jacaré? Falar o quê? As joias? Os presentes? Os presentes é um grande problema. O que mais que ele falou, né? É isso, falas, né? Mas é isso o grande problema do Bolsonaro. Enquanto a esquerda faz absurdos, aumenta imposto. É grande roubalheira, ninguém fala nada. O pito de Bolsonaro em Ricardo Salles durante almoço com fazendeiros. Ele foi no agro show lá, agro show, não sei o nome. Todo mundo aí gostou dele. Teve até um impasse aí com o governo Lula, porque não deveria ter convidado, não sei o quê. Mas o pessoal gostou bastante. Mas o Salles, olha só. Bolsonaro não gostou do que ouviu e acabou dando um pito em seu ex-ministro. Segundo relatos de ao menos duas fontes, o ex-presidente chegou a dizer para Salles baixar a bola. Procurado pela coluna, Salles não respondeu. O Salles fez críticas ao Tarcísio e pessoas como o Valdemar, né? Do partido. E o Bolsonaro não gostou. Só que é aquela coisa. Sempre falei pra vocês, o Salles sempre foi PSDBista. Mas infelizmente a direita não gosta quando a gente fica dando detalhes de passado de pessoas da direita. Porque todo mundo, eles são incríveis, né? O pessoal da direita, todos são incríveis. A gente que é o divisor da direita. Então a gente fica quieto. Só espera aí quando alguém de nome, tipo o Bolsonaro, fala. A gente fala aí. Avisamos, né? Mas nem avisar pode. Tarcísio fixa salário mínimo paulista em R$ 1.550,00, com reajuste maior que o de Lula, né? Mais uma vez a Folha. E o que o pessoal reage? O que é o desespero da Folha para diminuir o governo Lula? Impressionante. Vocês gostavam tanto da Folha. Falavam que era um jornal incrível. Só está desgostoso porque estão agora mais ou menos contra o Lula. Mais ou menos, tá? Porque quando era o Bolsonaro era muito pior, tá? Sem terras tentam ocupar fazenda de ex-ministra. PM intervém. Tereza Cristina. E ela falou que o pessoal saiu de forma pacífica, né? Depois da Polícia Militar intervir. Mas até Tereza Cristina aí sendo alvo. Pois é, né? Eu falo pra vocês. MST é complicado. O PT tenta segurar, mas é outro que acelerou bastante. MST acelerou muito. Com muitas invasões. O pessoal está acelerando bastante. Delegados de polícia assinam carta aberta em defesa do ex-ministro Anderson Torres. Delegados corajosos. Mais de 100 delegados da Polícia Federal assinaram uma carta aberta em defesa ao ex-ministro Anderson Torres. preso após o ato de 8 de janeiro. Eu não esperava uma movimentação dessa. Tem todo mundo morrendo de medo de ser preso porque ser a favor disso aí. Com certeza vão ser perseguidos, tá? Mas o pessoal realmente está aí sentindo, vamos dizer, preocupado aí, né? Com o Anderson Torres que fala que a saúde dele está bem debilitada. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Lembre-se, tá? Se o Google está aí avisando, não é brincadeira, tá? A gente aqui, a gente já respeitou muito o Google. A gente faz o possível para o canal não ser apagado. A gente fez o nosso papel. Porque eu digo, existem duas forças brigando no mundo. A gente não é a favor de nenhuma das duas. Quem se diz direito é realmente. Porém, porém, é o seguinte. Tem um lado que é horrível. Ele tem pautas que a gente acha horríveis. Mas eles dão espaço da gente tentar pelo menos usar palavras ou algumas ligações aí, raciocínios para passar a mensagem. O outro lado, se ele chegar ao poder mesmo, ele simplesmente cala você por completo. Se possível, some com você. Então, temos que torcer para o menos pior sempre, tá? Então, lembre-se. A situação está muito difícil. Lembrando que o meu canal não é monetizado há muito tempo. Não tem alcance há muito tempo. Não sabemos o porquê. É tudo muito estranho. Você vê que o número de inscritos aqui se mantém o mesmo em quatro anos de canal. Mesmo a gente tendo aí um canal modéstia à parte, assim, de qualidade. Tá? Vamos falar sério que eu invisto bastante. Uma câmera boa, um som bom. Tento fazer o negócio ser bem conciso, direto, informações rápidas, de uma forma que a maioria das pessoas entende e gosta. Algumas pessoas não estão muito afim, mas o importante é que a gente faz o nosso. Pouco alcance, pouca monetização zero, na verdade. Eu tiro, mas é isso que temos. Pessoal, muito obrigado pelo pessoal que fez Pix para ajudar o canal. Vocês são incríveis. O pessoal que compra no link da Amazon são incríveis. A gente se fala em breve. Até mais. Tchau. Tchau.